Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Kares e hoje vem aqui ao Pokémon TCG Online para fazer mais uma jogatina muito marotinha. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no deck que a gente vai trazer. Como você viu aí pelo título do nosso vídeo, a gente vai, com um deck aqui que eu montei, com um Arcanine muito maroto. É um deck bem for fun, eu testei ele antes de trazer um vídeo aqui, simplesmente para ter certeza que ele funcionaria de alguma forma. Mas eu vou explicar aqui mais ou menos o deck para você ter uma noção de como que ele vai funcionar e essa estratégia que a gente pode utilizar durante as batalhas. Basicamente a gente tem aqui um Shamex para acerto. Assim que a gente joga esse Pokémon na nossa mão para o banco, a gente pode comprar a carta até ter 6 cards na nossa mão. Na sequência a gente tem uma linha de Zorua e Zoroark, unicamente para a habilidade dele substituir. Uma vez durante a nossa vez de jogar, antes da gente atacar. Se esse Pokémon aqui tiver no banco, a gente pode trocar ele pelo Pokémon ativo. É como se a gente recuar a sua da frente por esse Pokémon, só que sem pagar o custo de recuo. Enfim... E aqui a estrela do deck, não esse aqui. Esse aqui só serve para evoluir para um Arcanine, basicamente. Ele tem uma habilidade chamada Burning Road. Uma vez durante o nosso turno, antes de atacar, se esse Pokémon estiver no banco e virar o Pokémon ativo, neste turno você pode movimentar o número de energias de fogo anexadas aos Pokémon, para esse Pokémon. É quantas energias de fogo você quiser. Para 4 energias de fogo ele dá o Scorching Breath, para 150 de dano e esse Pokémon não pode atacar durante o seu próximo turno. No caso são 3 energias de fogo, eu falei errado. Tem uma impolorzinha aqui. Mas como a gente só vai com energia de fogo, é meio indiferente, né? Vão ser sempre 4 energias de fogo. No caso eu esqueci de comentar aqui, eu vou com 2 Uruas e 1 Zoroark só, porque eu só tenho 1 Zoroark desse aqui. Não tenho mais cartas desse, senão seria um 2 aqui. E aí eu virei alguma outra coisa para tirar. Enfim... São 4 Growlies e 4 Arcanines, porque eles são o atacante principal do nosso deck. E aqui também tem 2 Baby Volcanions, para basicamente usar o primeiro ataque deles. Aquecedor potente e 20 de dano e 1 energia só de fogo. Escolha 2 de seus pokémon do banco e ligue em cada um deles, uma energia de fogo da sua pilha de discard. O segundo ataque dele, é bem improvável que a gente use, mas é uma saída se for necessária, 3 energia de fogo, artilharia de vapor, 100 de dano seco, é bem citacional, a ideia é sempre dar esses golpes de 150. O lance é conseguir fazer o swap de Arcanine, ou entre os Arcanines, ou usando o Zoroark para poder trocar eles, no caso. Vou dar sequência aqui com os itens, vamos com apenas uma corda de fuga, cada jogador troca o pokémon ativo do seu banco, no caso o seu oponente troca primeiro, ele escolhe o pokémon do banco para trocar o ativo, isso aqui pode funcionar para ativar a habilidade do Arcanine, 4 correios de treinadores para olhar as 4 cartas acima do nosso baralho, e se tiver um treinador a gente pega e coloca na mão. Elixir máximo, 4 copias também, para ver os 6 primeiros cards de estímulo do nosso baralho, e ligar um card de energia básica que a gente encontrar em um pokémon básico do nosso jogo. Tem que tomar muito cuidado aqui porque o Arcanine não recebe energia com o Elixir máximo, apenas os Volcanions, Growlits e o próprio Shaming, o que no fim das contas pode até ser indiferente justamente por causa da habilidade dele, se ele entrar como ativo, a gente pode recuperar essas energias que a gente colocou errado. Vamos aqui com 4 Exploradores VS, pega um apoiador da pilha de descarte e coloca na mão, 2 martelos avançados, justamente, tipo, unicamente para, porque tem bastante carta hoje em dia, decks né, que usam bastante double, ou o próprio Electrode, que nem a gente fez no nosso último deck teste também, ele pode ser quebrado com o martelo avançado, a gente pega uma carta de energia especial do oponente e joga na pilha de descartes. Dois recicladores de energia, eu só tenho essas duas cartas também, talvez seja interessante, né, não há uma real necessidade, porque a gente tem o Volcanion, que volta as energias, talvez se eu tivesse um Zoroark, que eu trocasse uma dessas aqui por um Zoroark extra, mas embaralhe 5 cartas de energia básica na pilha de descarte no seu baralho. Vamos aqui também com 4 Ultra Balls, descarta duas cartas à mão e procure para o seu deck por um Pokémon, revele-o e coloque-o na sua mão. Obviamente para Shymin, principalmente, e conseguindo usar o Shymin na primeira, a gente usa a Ultra Ball para qualquer outra coisa. Uma delinquente, porque eu gosto muito dessa carta, simples e unicamente por causa disso, descarte algum card de estádio e se você fizer isso, o seu oponente descarta 3 cards da própria mão. Eu acho bastante interessante. Dois Lisandres, porque a gente, batendo 150, provavelmente a gente não vai bater um Hit KO, né. Então, é interessante ter mais de um Lisandre, para poder dar algo nos Pokémon do oponente. É lógico que 150 a gente mata a Shymin, a gente mata bastante coisa, mas a gente não mata os mais pesadões, né. Dois Enes e quatro Scamore, que é para girar a mão, né. O Enes a gente embaralha a própria mão no baralho, e cada jogador, os dois jogadores, né, embaralham a mão em seus baralhos, e cada jogador compra o número de cards respectivo ao número de prêmios que restam para ele pegar ainda. E o Scamore descarta a mão, compra as sete cartas. Muito bonitinho, muito bonitinho, e é isso aí. Ah, Pedra Fultuante também, quatro cópias para poder usar, principalmente, no Zoroark e nos Arcanines. E do que mais estiver precisando também, né. Às vezes a gente pode só usar com um Arcanine só, já é o suficiente para um Arcanine e um Zoroark. As pedras nos Arcanines são importantes, por acaso a gente não consiga colocar o Zoroark lá, porque às vezes ele pode cair no prêmio e tudo mais, né. Então é interessante ter bastante. E doze Energias de Fogo, para ter bastante certeza que vai dar para, opa, que vai dar para atacar com todo mundo, porque pelo menos quatro em campo a gente precisa, né. Então é importante que os Elixir Máximos funcionem na doida, aí. E basicamente é isso. Opa, fui nos eventos ali, não era aqui não. Vamos já tentar então, é, batalhar com alguém aí, e vamos ver o que que, como é que o deck se sai, né. Lembrando que é só na brincadeira, né. E já começamos aí com um deck de água, né. Já até fico meio bolado aqui, porque... Porque a água, obviamente, temos fraqueza com essa, com esse deck. Mas, ó, a gente que começa, então eu vou, eu vou querer começar. Vamos ver qual é que é. Bom, perdi a jogada, então não vou começar não, provavelmente. Provavelmente o inimigo que vai começar, mas vamos lá. Eu não lembro, eu tinha, eu acho que eu vi noturno no... Nossa Senhora, meu Deus, vi três Arcanine na minha mão. Beleza, vamos nessa. Eu acho que tinha noturno no deck dele também, eu não sei o que que é esse noturno não, pra falar a verdade. que é isso aí. Noturno. Não deve ser Grenin, gente, sabe. Deve ser alguma outra coisa. Eu sinto que a gente vai tomar um pau muito nervoso aqui nesse... Nessa... Nessa batalha. Vamos ver o que que é. né. E... Ele desceu mais um Pokémon. Hmm... Pauquia X. Eu não faço a menor ideia do que que isso faz. Mapa da cidade. Aí ele tem fraqueza a grama. Mas ele é água, então ele bate na gente como se nós fôssemos os pequenos... Pequenas... Pequenas crianças, né. Vamos ver então aqui. Eu vou tentar. E devia jogar esse Lisandre fora. Mas eu vou jogar um... As duas energias de fogo. Pra tentar o Xaymin Zera. Do sucesso. Vamos. Vamos com a energia aqui. E vamos torcer pra que o Xaymin nos traga pelo menos... Algo que nos permita pegar alguns Pokémon básicos aí, né. O que ele não fez. Dicas de passagem. Mas... Vamos nessa. Hahaha. Não vamos desistir, não. Temos corda de fuga, pedra flutuante... Nada que realmente pra gente importe nesse exato momento. Vamos de Max Elixir. E eu falhei o Max Elixir. Caraca. Esse... Hahaha. Esse começo tá miserável. Vamos... Vamos de N. Pra ver o que que... O que que a gente pode fazer. Nossa. E veio um Volcanion, cara. Eu não preciso de Volcanion nesse exato momento. Né. Hahaha. Quem concorda aí que eu não precisava de um... De um Volcanion nesse exato momento. O que que eu tenho aqui? Eu tenho só o N, né. No próximo turno é esse Camor. Não adianta. Mas então vamos bater de Aquecedor Potente. Pra gente... Colocar as energias aqui nos... Nos nossos Pokémon. E ele tem quanto de vida? 180. Meio dramático, né. E ele... Ah, ele ainda... Nossa. Ele usa mais aéreos agitados ainda. Mais agitados. A gente vai perder essa luta aqui. Não tem como ganhar não, tá. Só pra vocês ficarem... Hahahaha. Só pra vocês entenderem a situação. A gente não vai conseguir ganhar essa batalha não. Mas... Devido a fraqueza. Vamos ver aqui que... Se existe algum tipo de resposta. Nossa, ele ainda... Caraca. Hahahaha. Que roubo. Hahahaha. O... O louco... Ia ser conseguir... Eu vou colocar a NG no Shaimin. Só pela zoeira. O louco seria conseguir fazer nesse turno... Um Arcanine. Que a gente nunca vai... Nossa senhora. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Ainda... Nossa senhora. Está muito triste, viu. Eu vou te falar a real. Eu vou colocar mais o Max Elixir aqui. Acertou. E eu vou colocar no outro Volcanion. Eu... Eu não posso colocar esse Zoru aqui. Eu vou segurar ele caso dê algum ruim. Mas eu já não tenho mais energia no... Na pilha de descartes. Pra fazer o... Os... As maracutaias. Não tem. Não adianta. A gente vai perder esse Volcanion. Eu vou tentar... Trazer o... Será que é interessante o Shaimin? Neste exato momento. Puxar ele de volta pra mão, talvez. Só vai vir mais um... Scamore. Um N. Explorador B.S. Talvez também seria interessante. Eu vou com o Zorua. Porque ele tem a Float. Então a gente volta ele se precisar. Ah... Esse Camor do sucesso, hein. Eu gostaria de dar a Delinquente. Mas ele está com muita carta na mão. Então... Isso e nada... É basicamente a mesma coisa. Eu acho... Que o esquema é esse mesmo. Ele não usa energia especial. Pelo que eu vi. E não vem... O Growlite. Não vem o Growlite, meu irmão. Eu já... Já não sei mais o que fazer não. Pra falar a verdade. Eu preciso de um N no próximo turno. Porque... Não adianta. E o pior é que agora... Eu podia ter colocado aquele Zorua, realmente. Eu poderia... Eu devia ter colocado aquele Zorua. Eu vou sentir falta dele nesse exato momento. Mas... É o que... É o que dá pra fazer. Eu vou bater de retorno pro céu. E tentar dar um N. Na próxima... No nosso próximo turno. E ele vai recuperar. Óbvio, né. E eu vou... Ir com o Zorua. Porque eu não posso... Me... Me dar ao luxo... De perder três energias, né. Neste exato momento. Não que a gente vá vencer. Não que a gente tenha alguma chance de vencer. No mínimo ele ainda vai dar um Elisandre no meu Volcanion. E ele nem chegou a ver do que é o meu deck. Isso que é triste. Mas vamos lá. Quais são os prêmios dele? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, ele tem Aldino ainda. Que loucura. Aí, ó. Tá vendo? Ele deu Elisandre. Já era. Isso aí. É isso aí, gente. Muito bem. Vamos ver. E o que vem agora? E não vem o Growlithe. Não vem o Growlithe. Eu vou colocar você aqui. Só pra poder tentar o Max Elixir. Vou colocar alguma energia em Campo, né. E eu não posso. Neste exato momento. Eu tenho quatro energias no deck. Eu vou tentar o... É isso mesmo. É isso mesmo. Mandar vocês pra lá. E um N, né. É o que tem. Não tem outra saída. Ou tem? É não. Não tem outra saída. Vamos tentar segurar aqui porque o bagulho tá dramático. Se bem que a delinquente seria interessante. Nossa, não vem, mano. Não vem o Bagulho. Eu vou evoluir aqui, vai. Não vem o Growlithe, mano. Deve tá tudo nos prêmios, mano. Não é possível. Eu vou ter que dar... Nossa senhora. Eu não acredito. Eu vou ter que dar nos meus dois Cicamora. É isso mesmo? Não, não posso. Vou dar um N, Cicamora e uma energia. Desculpe a energia, mas... Esquata tão aqui, mano. Ele não vem. Caraca, velho. Você tá muito louco. E no mínimo ele tem o Escolador VS também. Então no próximo turno... Ele tá muito pimpão aí. É... Tá muito pimpão aí batendo na gente. Eu vou recuar pra tentar usar o Chaimin. Bater de retorno pro céu e voltar o Zoroark. Da mesma forma. Só pra segurar as energias na mão e não perder elas. Talvez não tivesse sido a coisa mais inteligente. Porque agora eu não tenho nenhuma energia em campo. E eu jamais vou conseguir fazer aquilo do Arcanine. Mas beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Porque o cara tá com muita energia em campo. E não botou o Fighting Fury Belt. É isso aí. Já era, né? Não tem jeito, não. Vamos ver o que que vem aqui. Aí vem a Float, né? Aí vem... Aí a gente evolui ele. Bota uma energia só de Zoas. Como de Chaimin. Podia vir uma... Corda de Fuga agora. Ia ser bem louco. Ia ser, ó. Dimpão. Eu ainda posso usar o... Pior que nem o... Eu não posso nem usar o Lissandre. Porque ele me... Ouna. Completamente. Se eu der um Lissandre nele. E aqui o que que eu tenho? É, é só o todo campeonato. Deixa eu ver. Eu vou dar uma Scamore mesmo. Só pela zoeira. Vamos ver qual é que é. Nossa, aí vem os três de uma vez. Sai de muita putaria com a minha face. Deixa eu ver aqui. E eu vou colocar você aqui. E eu vou colocar... Ao pior... O pior é que esse pack dá pra atacar ainda. Com esse cara. Eu vou dar uma Corda de Fuga. Pra jogar um dos Growlits. E... Passar o turno. Eu acho que esse pack eu só tenho mais um Arcanane no deck. E se eu tiver um Arcanane no deck. Certamente ele vai acabar com a minha festa agora. Ou não, né? Nossa, tem Lug ainda. Ele tem Double. Eu achei que ele não ia com Energia Especial. Mas ele vai. Ousado. Ousado é esse cara. Bateu 280 de dano. Meu Deus. Vamos lá com quem? Vamos lá com quem? Vamos com você aqui, né, irmão? O que eu vou fazer? Eu vou ser muito sacanagem. Eu vou botar esse Lug aqui muito maroto na nossa frente. O que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar uma energia em alguém. Em quem? Agora, né? Fica a questão. Interrogação. Em quem que eu bato? Eu vou colocar energia nesse aqui. E vou dar o Hind Kick. Pra chamar esse outro Growlite. Esse Growlite. E ver o que ele faz. Só pela zoeira. Só pela galhofa. Aqui estamos pela... E se eu conseguir fazer esse ataque aqui, eu estou feliz, tá ligado? Pelo menos uma vez, tá ligado? Eu acho que eu vou conseguir pelo menos atacar uma vez. Esse... Ah, é verdade. Eu vou conseguir matar o... Ah, não. Eu esqueci. Tava com os premium já acabando. É muito bom. Bom, vamos lá então pra segunda. A gente viu que contra a deck de água... Puta que pariu. Contra a deck de água, essa merda não tem chance, né? Vamos nessa. Vamos ver aqui. Água puro deve ser Greninja. E sendo Greninja... Pelo menos ele demora um pouquinho pra conseguir fazer o setup dele. Vamos ver se a gente consegue fazer um setup rápido. Porque da outra vez a... Nossa, a mão veio horrível. E veio três Ultra Ball, velho. Mano, não. Isso tá errado, cara. Por que você faz isso comigo? Pode ser Blastoise também, é verdade. V-Share, tipo... Não é Greninja não, hein? Só se for um Greninja muito... Nada a ver. Pra vir água puro. Ultra Ball pra quem? Será que é o Remorade? Tava pensado bem. Empolion Break? Meu Deus. Que diabo é isso? Beleza. Ele só tem duas cartas na mão. Seria uma ótima hora pra vir uma delinquente pra gente. Eu vou colocar a sua energia aqui. Eu vou... Eu tenho quatro Pé-Los de Flutuantes, né? Então eu vou fazer isso aqui. E eu vou fazer isso aqui. Talvez eu me arrependa de jogar fora esse Max Elixir. Mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou colocar aqui... Um Zorua. E eu podia colocar já essa Pé-Los de Flutuantes nele. Mas eu não consigo usar Ultra Ball. Eu quero usar Ultra Ball pra botar o Xai Min. Seria excelente usar essas duas cartas nesse exato momento. Mas eu vou arriscar. Jogar elas duas fora. Pra chamar o Xai Min. E me renovar a mão. E aí talvez venha alguma outra coisa pra gente... Tentar fazer um setup melhor que o do nosso oponente. Vamos lá. Sim. Ele tá com o quanto de vida que ele ficou aqui? Não é? 160, né? Já temos Oroar. Nossa senhora, hein, garoto. Tchau. Agora a sua mão. A pena. O triste mesmo é que eu tô sem energia na pilha de descartes. Então eu não consigo usar... O que ele descartou aqui? O Octillery. Ele até mandou uma carinha ali. Vamos dar um coraçãozinho pra ele. E... No próximo turno eu vou ter que usar o N. Mas pelo menos eu já tenho o Zoroark. Eu vou bater o 20 só pra dar um dano nele. E fingir que eu fiz alguma coisa. Tomara que ele não... É, ele vai tentar usar o Suspiro com o Pescante, né? E eu não acordei. Que bosta. Mas tudo bem. O intuito realmente não é atacar com o Volcanion. Mas ele não tá ligado. Putz, se bem que eu der um N agora, eu vou... Eu vou dar uma mão nova pra ele, né? Isso é um problema muito grande. Ah, nesse exato momento seria muito importante eu ter o... A Pedra Flutuante. Estou sentindo falta dela agora. Mas... Eu vou fazer assim. Eu não vou dar o N nesse turno. Eu vou ver se ele vem com alguma coisa no próximo. E eu não posso fazer o bagulho aqui de chamar ele. Eu vou ver qual é que é. Dependendo do que ele fizer no próximo turno eu dou o N. Ele vai bater de novo. Porque não vai adiantar de nada. Porque eu tô dormindo já. E eu não acordei. Que bosta. Talvez seja agora, hein? Não foi. Não foi. Não foi agora. Deixa eu ver. Será que eu vou ter que dar o N mesmo, cara? Que bosta. Eu não queria dar o N agora. Não agora que ele tá sem nada na mão. Eu vou... Vou botar o N em você. E vou passar. Eu vou deixar. Tá ligado? Acordei. Vamos ver se ele me... Ele vai me deixar dormindo, claro. Vamos ver se ele não me ataca com a terceira. Se ele me ataca com a terceira vai ser uma puta tristeza. Não atacou. Eu não acordei. Que bosta. Ai, garoto. Era isso que eu precisava, hein? Pelo menos eu vou conseguir matar. Eu não vou conseguir, tá ligado? Mas pelo menos eu vou conseguir dar uma... Dar um susto nele, tá ligado? Eu vou recuar aqui de graça com o meu bichinho. E vai atacando o Volcanion, tá ligado? Sem de dano. E... E vamos ver qual é que é. Não era certo. Porque eu devia estar atacando com o Growly. Só que não vem os Growly. Os Growly não vem, mano. Agora é uma boa hora pro N, hein? Ele veio com o Cicamore. E é isso aí. Agora ele vai tentar... Dar um rush aí, muito louco. E provavelmente ele vai me levar o Volcanion. Que é triste, pra falar bem a verdade. É, ele vai levar o Volcanion. Ou não, né? Vamos ver. E ainda assim levou. Mas levou na conta também, quase. Bom, vamos de... Zoroarg aqui. E vamos ver o que que vem. Lissandre? Não, cara. Lissandre não. Vamos de N, vai. Eu preciso muito. Agora eu precisava realmente do... De um novo... Eu vou ter que jogar o Chaiming pra frente. Porque eu não tenho outra alternativa, não. Eu poderia ter batido com 10, né? Tudo bem. Eu deveria ter batido com 10, pra falar bem a verdade. E jogar do Chaiming pra frente. É isso aí. É muito injusto, velho. Jogar com um deck de água... Contra um deck de água. Usando um deck de fogo. Eu sempre achei meio Paya. Esse aspecto do TCG. O lance da fraqueza. Eu acho que é muito... Tudo bem que nos jogos também é bem assim. Mas é muito... Muito favorável, sabe? Muito tranquilo e favorável. É complicado. O que que é isso aqui? É o Empoli, né? Tá certo. Agora ele vai com o Chiller. Agora o N não faz mais sentido ter... Estar usando ele. Rough Seas. E agora o... A delinquente não tem mais tanto efeito, assim. A não ser tirar, lógico, o efeito do campo, né? E ele não vai... Ah, finalmente. Será que ele vai com... É... Doce Raro? Ah, ele fez um serviço pra gente. Eu realmente queria dar um N. Ou um Cicamore, né? A vantagem que o Cicamore daria mais uma carta pra gente, né? Mas ele já deu uma acelerada. Opa, e o Volk, né? Eu gostei. Se bem que... Com esses dois Max Elixirs e Energia do turno... Eu já consigo... Atacar. Nossa, ele matou o nosso Charmin. Uma cara. Se bem que... Eu vou te falar a real, hein? Eu vou jogar esse aqui por causa da habilidade do... Não. É. Por causa da habilidade do Zoroark. Seria interessante... Vamos tentar o Max Elixir. Ok. Eu esqueci que o... Ah, o Zoroark ele não é básico, né? Verdade. O que que você tem aqui, irmão? Cicamore. Cicamore eu curto. Max Elixir. Puta, velho. Não funcionou esse Max Elixir. Triste. Isso foi triste, hein? Porque agora a gente teria... Três energias em campo. Quatro, né? Energias em campo. Cicamore. Vamos lá. Traga alguma coisa pra gente. Que dê pra usar. Os meus quatro Max Elixir? Não. Só tá faltando um ainda. O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar um você aqui. E vou colocar você aqui. Eu vou recuar. E mandar o Volcanion. Pra energizar os dois Pokémon do meu banco. E é lógico que ele já vai vir na próxima com esse Regice aqui também. Pra destruir a gente. Mas. Eu poderia fazer o que? Eu poderia matar o Regice. Mas ele vai... Ele tá tentando fazer os... O... O Empolion dele, né? Isso não vai ser muito legal também deixar o Empolion... De boa, né? E só falta um Pokémon. Ele vai matar a gente. Eu esqueço dos bagulho do Prêmio. Cara... É... Deque de água contra... Deque de fogo. É muito óbvio qual que eu vou ganhar, né? Tem que ser muito... Ninja pra conseguir. Tem... Tem que dar uma... Tem que ter... Tipo... A minha mão tem que sair muito boa. E a mão dele tem que sair muito ruim. Pra dar certo, entendeu? Eu vou até mandar um coraçãozinho repartido aqui. É impossível, cara. É muito complicado. Eu gostaria de que saísse pelo menos uma... Uma... Uma jogatina aí marota. Com algum... Com algum deck não de água, né? Pra ver se funciona bem, né? Porque contra o deck de água é bem zoado. Vamos ver então se vem alguma coisa de boa aí. Pra gente. Bom, dessa vez... Veio... Psíquico. E... Branco. Talvez seja... Mewtwo. Pela... Pela deckbox do carinha ali, né? Vamos ver se... O que que é, de fato? Eu perdi. E ele já escolheu o que ele vai. Deve ser meio a Mewtwo mesmo. A própria... A própria... A própria... A moedinha dele ali já... Já deixou bem claro. E a gente deu o Mulligan. Vamos então... Com uma mão melhor, talvez? Parece melhor. Na minha opinião. Esse Zicamore não sei se é uma boa jogar agora. Mewtwo da Evolutions. Ok. Não é o Mega. Vamos ver o que que vem no correio. Não veio nada. E você? Veio uma Ultra Ball. Excelente. Excelente. Excelente mesmo. Porque agora eu vou... Dar esse Max Elixir de você. Eu poderia pegar o Xaymin. Mas eu acho que eu vou pegar o Zorua. Por quê? Porque o... O Xaymin tá no deck. Já é uma coisa boa. Porque o Zicamore tá aqui, né? Pra renovar a mão. Então vamos... Ao invés de pegar o Xaymin. E não pegar muita carta. Vamos já dar o Zicamore aqui. Ih, veio aqui. Coisa boa, hein, gente? Acho que o bagulho vai bem agora, hein? O interessante mesmo seria... Ter pegado mais energia. Pra conseguir energizar o nosso... O nosso bichinho. Mas... Olha só que bacana. Ah, eu esqueci. Desculpa. Vamos aqui. Eu posso tentar pegar o Xaymin, né? Jogar essa energia na... Na vala. Você aqui. E o Xaymin. Vamos pegar o Xaymin. Nosso turno é infinito aqui. Pra... Quatro cartas. Até terceiro, sim. Tem que ver energia. Ups, não veio energia. Isso é um problema. O pessoal teve energia nesse turno. Pra gente poder atacar com o... Epa. O que houve aqui? Deu uma bugada. Vamos concorrer. E a pedra flutuante. É. Não era o ideal. Mas... Vai ser bom porque eu vou recuar esse Volcanion. E vou bater com o 10. No meu Growler. E vou voltar o Volcanion. Pra caso retorne... Energia no próximo turno. Foi um primeiro turno até honesto. Na minha opinião. Eu vou te falar bem a real. Mas ele tá com muita carta na mão. Ele vai vir explodindo no próximo turno. O que? O roupa normal? Só o super espaço. O que esse cara quer fazer? Eu não entendi. Não tô entendendo. Ok. Primeiro vamos evoluir aqui o Zoroark. Correto? Correto. Eu vou dar uma Ultra Ball. Pra um... Arcanine. E já vou evoluir o Growlet aqui. Bonitinho. Na verdade eu vou evoluir o outro Growlet. Porque aí eu consigo evoluir. Eu mantenho os 10. Caso dê algum ruim. Muito... Muito... Muito cavernoso. E aqui eu posso pegar o Skamori. E renovar a mão completa. As 7 cartas. E é nóis. Vamos ver o que aqui. Agora vem 15 mil energias na nossa mão. Eu vou botar essa energia no Shimee. Eu vou botar essa energia no Shimee. Você vem pra cá. Mas você vem pra cá. E... 3 energias. Aquecedor potente. Bateu 10. Aliás 20 né. Desculpe. E vai energizar um Pokémon do Banco. Que no caso vai ser o... Arcanine. Vamos ver o que o... Nosso amigo aí vai fazer. Ah... Meio estranha essa luta aqui né. O cara tem um deck meio... What? Tem umas cartas meio nada a ver né. Aí vem e começou com o Lugia. O Lugia X. Eu gostaria de dar um Lusando nesse Lugia aí. Eu não tô entendendo o que esse cara quer fazer. Agora veio o Mega Mewtwo. Quer dizer. O Mewtwo X né. E não vai ter como pro Psychic. Ok. Bom. O bom é que nessa joga... Nesse turno. A gente já chega... Estourando a boca do balão. O ruim. É que a gente só tem um Arcanine. Pronto. Mas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Afinal o deck é do... Arcanine né gente. Deu uma bugada aqui de 900 energias. Vamos recuar. Sobe o Arcanine. E sim. Quero mover as energias... Para o Arcanove. E atacar com 150. Não posso atacar no próximo rodado. Vem um martelo avançado. Que eu não preciso. Eu não preciso num martelo avançado. Eu preciso... Sei lá. Do Arcanine. Poder recuar e ser jovem. E trazer ele pra frente. Só isso que eu preciso. Podia vir no próximo turno. Ele podia não me atacar no próximo turno. E aí eu... Conseguiria fazer alguma coisa decente. Ele vai me atacar com... 20 de dano. A 2 do oponente. Ou não. Será que ele vai recuar? Não né. Pra que ele vai recuar? Ai meu Deus. Mais um Mewtwo. Eu não estou entendendo esse deck não. Não compreendo. Começou com uma energia aqui. Eu vou bater 20 em... Ah é só em... Em 2 Pokémon do oponente. Puxa vida mano. Mas que tristeza né. Podia ter vindo o Arcanine pra gente. Mas não veio. Se bem que eu... Na verdade. A vantagem. De ter o Zoroark é essa. Eu só tenho um Arcanine né. Eu faço isso aqui. Recuo. E posso atacar de novo esse turno né. Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe viu gente. Na explicação do deck. Mas é uma saída. Caso a gente só tenha um Arcanine em jogo. E o ACN vai ser excelente também. Eu esqueci de energizar esse turno né. Vacilei. Vacilei bonito. Vacilei elegantemente. Aero bola. Bateu quanto? Caraca 120. Mano. O que que esse cara fez? Ah é de energia né. Pô. Pode se crer. Nossa que triste hein gente. Eu não acredito que eu tô perdendo todas as barras. Com os bagulho aqui hoje. Eu vou voltar esse Volcanion né. Porque. É o que tem pra fazer. Eu tenho 4 energia na pilha né. Na pilha. Pelo menos eu já tô aqui. Eu tenho que dar esse N né. É. Eu tenho que dar o N. Não adianta. Eu vou dar a corda de fuga. Só pela zoeira. Na verdade a gente sabe né. O que que vai fazer já. Então. Mas eu tenho que dar esse N. Senão a gente não vai. Conseguir energizar. Durante esse turno. E a gente precisa dar essas. Duas energias. Nessa. No próximo turno já. Então. É importante. Nossa. Não veio porcaria nenhuma. Cadê essa outra bola mano. Cadê os bagulho aí velho. Cadê os bagulho velho. Vou usar. Você aqui. Pra destruir essa double. E vou voltar aqui. As duas energias. Que eu perdi esse turno né. Você e você. Próximo turno. Eu cicamor. Vou botar energizando. E. Ele tá com 150 de dano. Se tudo der certo. No próximo turno. Eu tô matando esse Mega Murtu. A menos que ele evolua. Se ele Mega Evolui ele. Mega Murtu não. Murtu X. Desculpa. Se ele Mega Evolui. Eu lascou. Ah e se não. Eu tô matando ele esse próximo turno. E aí quero ver. Qual é que é. E aí. O que o senhor vai fazer. Meu amiguinho. Isso é. Se vir o Arcanine. Tem essa também. Tem essa. Pequeno detalhe. Tem que vir o Arcanine agora né. Se não vier o Arcanine. Aí deu ruim. Deu um ruim. Felomenal. Pelo menos ele não atacou. O que já é excelente. Eu vou de cicamor. Eu vou de cicamor. Veio o Arcanine. E veio. Mais um Arcanine também. Que eu já vou montar no próximo turno. Já vou começar. A preparar o outro aqui. E. É. Não tem muito o que pensar não né gente. Tem que. Sim. Eu vou puxar de você aqui. Vou deixar o. Os Volcanions né. Tranquilos e favoráveis. E vou bater com 250. Matando esse Mega Mewtwo. E. Que mais. É isso né. É isso gente. Só tenho. Sete cartas no deck. Vamos ver se. Ele vai. Nossa. Filho da mãe. Mas beleza. Ele vai matar meu Arcanine. E eu vou fazer a mesma coisa com ele. O que? Eu não morri? Eu não morri. Caraca véi. Ah. Ele concedeu. Ele. Eu acho. Eu acho que ele achou que ia matar. E aí como não matou. Ele. Ele viu que não tinha o que fazer. Nossa. Sem moedas. Caraca. Eu vou fazer mais uma partida de saideira. Porque. Porque sim. Tá ligado. É o meu canal. Então eu faço o que eu quero. Mas. Nossa. Água fada. É psíquico. Não sei o que é não. Mas só porque a gente ganhou só uma. Eu queria tentar ganhar mais uma. Porque aquelas duas primeiras. De água. Foram bem trágicas. Viu? Eu gostaria de tentar. Eu coloquei a do oponente. Sou burro também. Nem vi o que eu tava clicando. Não. Não. Cara. Vê que começou com o Chaiminha. É muito triste isso. E o pior que vocês viram. Porque. Acho que tirando a última. Rodada. O que que ele tem aqui de bom. É Mega Gardevoir. Zernas Break. Quatro. Tem água. Deve ser. Deve ser o Achillery também. Tirando a última partida. A nossa mão. Ela veio péssima também. Nas duas primeiras. Que a gente. Não teve opção de. Opção nenhuma. Pra fazer nada. Praticamente. E na última. Deu uma zicadinha. Em alguns momentos. Mas até que. Até que deu bem. Até que deu bom. Vamos ver o que que a gente. E agora veio o Chaiminha. Veio o Chaiminha. Correio. Só tem. Nossa. Só tem bucha na nossa mão aqui. Dramático viu gente. Dramático. Talvez eu devesse. Ter ficado na vitória. No final. Talvez eu devia ter ficado. Com a vitória. A última vitória. Agora. Agora começou. Começou. Ah. Ele deu múligas. Ele deu vários múligas. Na verdade. Eu quero sim. Quero tudo. Ah. Garota. Agora começou a. Falar minha língua. Ele já começou com. A Gardevoir X. Gardevoir X. A gente começou com. Puxar em miséria. Porque não tinha jeito. Mas vamos ver. Podia vir uma outra ball aqui. Uma outra ball seria. Seria pá. Nossa. Que ele fez ali em mim. Professor Bert. É espiritual. Mega Gardevoir. O cara quer chamar a Mega aí. Já logo na frente. Ele também deu uma zicada. Porque não era a Mega que ele precisava não. Era dos Ernias aí na frente. Mas. Vamos. Eu vou botar essa pedra. Fundo antes. Já no Growlithe. Porque é o. É o que tem. Vamos ver o correiozinho. O que nós. Essa outra ball aqui. Vai ser. O estrago. Vai ser para as duas de fogo. Porque eu quero trazer. O Roll Canyon. Para fazer o estrago. Eu devia ter colocado nesse caso. A float no Chaimine. É que eu vacilei. Vem galera. Mas é isso aí mano. A gente vai. Vai vendo aqui que. Podia vir a float agora. Se viesse a float agora. Seria. Espetacular. Espetacular. Aí a float. Era isso que a gente precisava irmão. Era isso. Float no Chaimine. É o coração das cartas. Tem que pensar. Tem que acreditar no coração das cartas aqui mano. Senão o bagulho. Vem você. Recua. Agora o triste mesmo. É que. Talvez a gente tenha que dar retorno para o céu. No próximo. Na próximo turno. Eu acho que vai ser a boa. Dar retorno para o céu. No próximo turno. Porque a gente não tem quase nada na mão. E a gente precisava muito. Ele vai tentar. Tunar essa Mega Gardevore aí. Essa Gardevore no caso. Ele está meio desesperado também. Pelo visto. Agora fica a dúvida. Qual das Mega Gardevore ele tem? A que bate energias. Ou a que descarta do. Porque a que descarta. Os Pokémon do Banco. Não é muito inteligente ter o Remoraid. Ele precisou. Ele puxou. Ah. Deve ser a de. Deve ser a que bate com a energia em campo. Não faria sentido ser a outra. É isso aí. A gente tinha visto né. É verdade. A gente tinha esquecido esse detalhe. A gente ficou vivo por 10. Que foi bom também. Mas. A gente não tem como recuar né. Tem esse detalhe também. Que eu esqueci. A gente precisaria recuar ele. Pra conseguir. Fazer isso né. Então vamos. Bater de Aquecedor Potente. A gente não vai funcionar nada. Mas é o que a gente tem. Pra fazer sabe. Não tem muito o que fazer. Essas duas cartas aqui. São basicamente. Inúteis. Nessa partida. Quer dizer. O Reciclador talvez não. Mas agora ele é inútil. O Martelo Avançado é inútilzão. E ele vem com outro Bird. Vamos ver o que ele. O que ele pega aí. Coroa. Beleza. Só quatro cartinhas. Ele. Ah. O Oxecedor é ok. Agora eu tô com medo. Sério. Mas beleza. Vamos lá. E não vem nada pra. Pra melhorar a nossa mão também. Isso que é complicado. Vamos ver. Ele já fez os Ernest Break ali. Que eu nem sei também que faz direito. Fluxo de vida. Causa 20 de dano. Vezes a quantidade de energia ligada. Todos os seus Pokémon. Entendi. É similar né. Ao do. Ao da Mega Guarda Vora ali. Seria irado. De se viesse o Arcanine. Mas veio um N. Gosto. Gosto. E veio o Arcanine. Garoto. Era isso que a gente precisava. E veio os dois ainda. Numa tacada só. Arcanine. Você. Arcanine. Você. Já vou também. Coisar o Volcanion aqui. Que não veio. Mas tudo bem. Eu acho que ele não deve trabalhar com. Eu vou recuar. Pra você. Não. Pra você que tem Float né. Jovem. A gente precisava dar outra Float agora né. Pegar as duas energias do Chaimin. E atacar. É uma pena que a gente não mata né. Mas. Foi 150 seco ali no bichinho já. Só falta 20 de dano. Se a gente tivesse conseguido dar. Olha só que safada. Se a gente tivesse conseguido dar o. O golpe no. Com mais um golpe. Com mais um golpe com o Volcanion. Talvez a gente tivesse. Deutado ele nesse hit. Mas não deu. Não rolou. Tá complicado. Tá complicado. Mas ele recuou aquela Mega né. Não precisava ter recuado aquela Mega. A verdade é que não precisava. Se ele tivesse simplesmente atacado. E ele não matou agora. Eu não... Oi. O que está acontecendo? Não entendi. E quanto os Ernest Break tem? Ele tem 150 certinho. Mas isso é uma cilada. Eu vou tentar. ver o que que eu vou dar aqui pra fazer. Olha só. Olha só. Quantas energias eu tenho? Tenho uma energia já. Eu vou colocar você aqui. Caso precise. Porque provavelmente a gente vai precisar numa próxima rodada. E eu vou colocar aqui você. Chamar você. E puxar todas as energias do... Growlithe. Growlithe não. Do Arcanine. Desculpe. Mais uma energia. Mais uma energia. Mais uma energia. Ok. A gente ataca. Dá pra fazer mais alguma coisa? Não, né? É isso. A outra bola pega no próximo turno. Ataca de pau. 150. Seco. Matamos o Ernest Break. E já pegamos o Arcanine pra evoluir aqui. Vai ser... Vai ser show. Vai ser... Vai ser... Opa. Vai ser bem maroto aqui. Agora ele vai tentar atacar a gente. Ele consegue matar a gente? 3 vezes... 3, 4, 5. 3, 5, 15. Aí ele consegue matar a gente. Ele tem só 130 de dano. De... Hit Points. Ok. Esse cara gosta do Professor Burt, né? Meu Deus. Elixir Máximo. Não foi. Mas o bom... Olha só que excelente. Ele tá com o Mega Gardevoir na frente. Ele vai levar o nosso bicho? Vai. Mas... Eu levo ele com o Volcânion, tá ligado? Então... E ainda energizo, mais uma vez, os nossos bichos aqui. Pra tentar... No próximo... No outro turno, né? Chamar aqui o Arcanine. Ele vai matar o nosso Arcanine? Matou. Mas... O Volcânion tá chegando aí. Pra abalar as estruturas. Ainda vieram dois Arcanines. De Lambolge. Vou evoluir também a você. Opa. Deu aquela engasgada. A Float vai aqui mesmo. E... A energia... Quantas energias tem? Tem... Cinco, né? Eu posso dar mais... Eu poderia dar mais um... É, eu vou chamar... Não era pra eu ter feito isso, não. Mas tudo bem. Eu acho que eu não tenho mais Growling nem Arcanine. Eu tenho mais um Growling. Mas eu não tenho mais Arcanine no deck. Mas ele não precisa saber disso. Eu posso... Eu vou montar aqui mais um Growling. Só pra assustar o cara. Na verdade, esse Growling aqui não funciona pra nada. E é isso aí. Agora a gente mata a Mega Guardian War dele. Energiza mais dois Pokémon do banco. E o problema é que são quais, né? É verdade. Eu vou colocar em você e você. A gente perdeu dois Prêmios. Caraca. Obrigado, online. Dois Lisandres no Prêmio. Seguidos. Mas... Mas ok. E ele vai aqui com os Ernest Break. Novamente. Ele não entendeu, né? 150 eu mato ele. Mas tudo bem. Super Bastão pra voltar as energias. Beleza. Vou usar o Amissal pra pegar mais duas cartinhas. Na verdade é que ele precisava de mais um Mega Guardian War, né? Ele não precisava dessa... Aí. Chegou. Ele não precisava da... Do Zernest Break nesse exato momento. Se ele tivesse subido a Mega Guardian War faria mais sentido, né? Mas tudo bem. Mano, esse cara usa muito Burge, mano. Eu já até perdi a conta de quantos Burge ele usou. Agora deu cara. Aí, garoto. É assim que o povo gosta. Elixir máximo. Na Gardevoir do banco. Lógico. O pior... Que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dar alvo naquela Gardevoir do banco. E eu vou dar alvo nessa Gardevoir. E eu vou bater 20. Pra energizar mais 2. Correto? Correto. E eu vou colocar uma nesse... O próximo que vai vir é esse... O próximo atacante meu vai ser esse Arcanine aqui. Porque esse Arcanine, ele tá morrendo já. Então eu vou deixar ele pra morrer. Desculpa, Arcanine. Mas eu vou fazer isso. Agora essa Gardevoir tem 150 de vida. Então ela vai matar o meu Volcanion? Provavelmente. Mas eu vou matar ela. Talvez ela venha com a outra. Não sei se ela consegue matar o meu Arcanine. Talvez eu perca. Mas vai ser divertido. Se a gente conseguir matar essa Gardevoir, no próximo turno, possível que ele pode recuar, né? Ele poderia muito bem recuar com essa Gardevoir. Mas eu tenho a Lisandre. É, ele vai recuar. Eu tenho a Lisandre. Pra chamar ela. E aí vai ser louco. Aqui eu vou colocar o Zoroark. Com a Float. Vai ser bem louco. Eu vou recuar. O Arcanine com dano. E sim. Vamos usar as energias. Eu precisava ter mais energia em campo. Essa é a verdade. Mas. Vai ser bem legal. Agora eu vou usar esse Explorador. Esse Doro. As ideia. O Lisandre. Nesse bichinho aqui. E atacar com um. Aí. Agora o que a gente precisava fazer? Precisava conseguir matar? Aquele Octillery. Que tem 90 de dano. Se a gente conseguisse. Ou talvez dê, hein? Talvez até dê, hein? Deixa eu ver. 10 vezes 30. Pra cada Pokémon no banco dele. Ele tem 3 no banco. 3 vezes 3. 9. Mais 1. 100. Se eu conseguir energizar. Duas energias nesse. Nesse bichinho aqui. Eu ganho a partida. Porque eu chamo aquele Octillery. E ganho a partida. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Porque eu não tenho outra. Alternativa. Talvez seria o Zernas. Mas. Entre o Zernas e o Octillery. O Octillery. É um alvo mais fácil. De atingir. Seria interessante. Conseguir fazer isso. Beleza. Vou chamar aqui. Eu já coloquei. Eu já perdi meus 2 Volcânios, né? Eu já perdi meus 2 Volcânios. E eu vou ter que chamar o. O Growlithe. Perder ele. E é isso. Passar? Passei. Não posso atacar. Na próxima rodada. Se ele não. Matar o meu Chaimin. Por exemplo. Ele não vai matar o meu Chaimin agora. Eu vou ganhar a partida. O único jeito dele ganhar a partida. É ele comprar os 2 últimos prêmios. É isso mesmo que ele faz? 30 de danos adicionais para cada Pokémon no banco do oponente. 3, 6 e 9. No caso eu vou trocar aqui. Beleza. É isso mesmo. Eu tenho o Lysandre aqui, né gente? Por isso que eu estou... Por isso que eu estou aqui confabulando aqui. E esses Paranauês. Explorador VS para Lysandre. Lysandre no Octillery. Tomada Mental. Para sair de dano. E a gente pegar o último prêmio. Ganhando a partida. Aí. Essa foi treta. Mas foi bem divertido. E a gente acabou ganhando no final. Eu estou bem satisfeito. Com o resultado final desse... Dessa jogatina. Espero que vocês tenham gostado aí também. Da ideia do deck. Está com um baú muito louco, hein? Nem sei o que é. Enfim. E é isso aí. Espero que vocês tenham se divertido. Nessa jogatina. Se vocês quiserem tentar. Fazer alguma diferenciação nesse deck aí. Enfim. É um deck de brincadeira. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E tenham se divertido. Assim como eu me diverti. Gravando essas... Essas pequenas jogatinas marotas. Então. No mais é isso aí. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Aqui no canal da Casa do Carvalho. Falou galera. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente vai ficando por aqui no canal da Casa do Carvalho. A gente vai ficando por aqui no canal da Casa do Carvalho. A gente vai ficando por aqui no canal da Casa do Carvalho.